Glória a Deus! Quando o crente glorifica, Deus determina a vitória, e hoje vai te batizar, quem sabe o que é? Glorifica, glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica em paz Aqui tem bodeira, aqui tem um sal Glorifica, glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica em paz Irmão, aqui tem bodeira, aqui tem um sal O Espírito Santo, o Senhor Jesus está sobre esse lugar Você quer ser abençoado, vai glorificar e exaltando o nome dele Aleluia, Ele está nesse lugar Se quer receber vitória, põe a vida no altar Se o espaço está quebrado, hoje Deus vai consertar Se coloca em posição, que hoje Deus quer te usar Aleluia! O Espírito Santo, o Senhor está contigo E a vitória te dará Ele não vai receber em nome de Jesus Glorifica, glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica em paz Aqui tem bodeira, aqui tem um sal Glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica em paz Aqui tem bodeira, aqui tem um sal Glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica em paz Glorifica, glorifica em paz Aqui tem bodeira, aqui tem um sal Glorifica, glorifica irmão Glorifica, glorifica, glorifica irmão Glorifica, glorifica, glorifica Irmão, aqui tem poder Aqui tem unção Oh glória Seja abençoado Essa noite em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus As palmas altas Glorificam bem forte O nome de Jesus, amém Aleluia, glória a Deus